Oi pessoal, em pleno dia 7 de setembro a gente vai despachar aqui uma mercadoria Estamos vendendo pelo iFood também, tá online, tá? Se você solicitar através do aplicativo que enviamos pra você, não importa onde você esteja A mercadoria vai chegar, tá bom? O iFood, pediu, chegou, pai É bom que é produto, não é lanche, né? Agora o iFood vende tudo, né, irmão? Entrega rapidinho, até 15 minutinhos, né? Mercado Express Isso aí, família O iFood fez uma parceria com a gente, tá tudo fechado aqui, ó A gente tá operando, tá aberto Mas a gente tá seguro aqui, né? O comércio tá fechado, mas a gente tá seguro aqui, ó Segurança forte aqui do show popular É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né? É nóis, beleza? É nóis Isso aí, família, acompanha, deixa o palco, se inscreva Ative as notificações Valeu, irmão, obrigado O iFood Até 15 minutos Ele vai de moto, pô Acho que ele deixou a moto ali na frente, né? Pediu, chegou o iFood agora Parceria total aí com o Jaminho e os suplementos É isso aí, família Basicamente Fechamos essa parceria com o iFood Uma empresa sólida Que está no mercado Realmente se posicionando de uma forma absurda Que é inevitável O fato de não vender lá dentro Tipo assim A gente tá se dedicando também Pra ser uma referência dentro dessa plataforma Pra realmente buscar um bom posicionamento Dentro de horário comercial Fora de horário Respondendo cliente Fazendo fechamento Entrega grátis pra vários lugares de Maceió Através do iExpress IFood Então Aos poucos a gente vai realmente Estar em novas plataformas A ideia também é lançar no Netshoes Tô um pouco acumulado De serviço esses dias E não tá dando conta Não tô conseguindo dar conta de tudo, né? Responder mensagens Postar IFood Parceiro Magalu Instagram WhatsApp São várias formas de Fazer com que o cliente Chegue até você Então Pensando nisso Hoje vou tirar um dia de lazer A gente Pelo iFood É realidade Já estamos vendendo Através do iFood Já estamos criando Posicionamento Já estamos enviando E postando muitos itens lá Que vale muito a pena Produtos de qualidade Entrega muito rápida E com desconto aí Para primeiros pedidos, tá? Acompanha que vem muitas novidades por aí A ideia é realmente ser um super restaurante Dentro do iFood Criar um bom posicionamento Com os clientes, né? Da forma que a gente já faz no delivery Pelo Google A gente faz os fechamentos também Através do Instagram Então A gente só vai realmente Duplicar o nosso trabalho Numa nova plataforma Em breve a gente vai voltar A uma parceria que é antiga Uma parceria que eu ainda não vou soltar O nome dessa empresa Muito conhecida no mercado É... Bons relacionamentos Com as pessoas De todo o Brasil Também conectado Com esse prendimento Maravilhoso Que chama-se Não vou soltar agora Mas Vem muitas novidades, tá? Acompanha Agora vou ter um momento de lazer Despaixei a mercadoria Tudo certo E é isso É... É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É pique, é pique, é pique. É pique, é pique, é pique.